Opa! Tudo bom, galera? Oli Freck aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos continuar a nossa série no jogo Forever Skies. E antes de começarmos essa gameplay, gostaria de pedir que você que tá assistindo esse vídeo, que assista ele até o fim, porque fazendo isso você ajuda muito o canal. E lógico, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito, e também deixe seu like, comenta aí, compartilha com os amigos. Beleza, pessoal? Bora pra gameplay! No último episódio a gente iniciou uma série nesse jogo aqui bem bacana, maravilhoso de sobrevivência em mundo aberto, pós-apocalíptica, né? Que aqui ocorreu um apocalipse e a gente precisa sobreviver. A gente construiu o nosso balão e chegamos até aqui, onde o jogo nos direcionou. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa expandir o nosso balão, é isso mesmo. Porque esse aqui vai ser o nosso meio de transporte ao longo do jogo, não é mesmo? Então é isso, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, eu preciso ajeitar essa parte aqui do barco, tá? Eu vou fazer o seguinte, como é que eu faço pra pegar essa parada aqui, mano? Como é que eu faço, cara? Deixa eu ver como é que eu faço pra ajeitar isso aqui. Ah, o meu quadro aqui, o meu HUD aqui tava desativado, né? É, eu preciso pegar... Ué? Ah, eu tenho que vir no container. Ué? Ah, eu preciso vir aqui e beber o negócio aqui. Ah, agora eu consigo pegar o negócio. Ah, beleza. Show de bola. Maravilha. Tá, eu vou guardar no meu inventário isso aqui, porque eu vou precisar pegar isso aqui também, tá? Tá, isso aqui ele não está vazio. Eu preciso abrir, pegar aqui o armadilho de inseto e daí pra poder pegar isso aqui, ó. Show de bola, galera. Show de bola. Eu posso colocar isso aqui aqui, por enquanto, tá? O que que eu quero fazer? Eu quero construir um negócio aqui pro lado, tá? Eu posso pegar isso aqui? Eu não consigo desconstruir, né, mano? Deixa eu pegar aqui, ó, e ver se eu consigo construir uma sessão aqui, né? Que é uma room, uma sala. Ah, consigo. Consigo, né? Consigo. Maravilha. Tá aqui, ó, construída. Beleza. Show de bola. Aí aqui eu tenho mais espaço, né, no meu balão aqui, né? Eu posso, inclusive, fabricar aqui, ó. Opa. Eu posso, inclusive, fabricar aqui uns chãos aqui, ó. Por exemplo, posso colocar aqui mais um. Eu vou colocar mais um aqui, ó. Beleza. Aí eu consigo pegar esses equipamentos aqui, ó. Por exemplo, esse aqui e passar novamente pra cá. Aí, ó. Posso colocar ele aqui assim, ó, mais ou menos. E esse aqui eu coloco ele aqui fora, né, ó. Show de bola. É isso aí, galera. Tá organizado, mas ainda não tá bem certo como eu quero, tá? A gente vai, nesse episódio, focar. Opa, tô com fome. Tô com sede, na verdade, né? Eu preciso beber. Ah, water. Ah, dá pra beber aqui, ó. Que isso? Mas eu pego um pouco de perebo aqui, mano. Que que é isso, mano? Tá. Eu tenho algumas missões aqui pra fazer. Eu preciso construir uma parede aqui para o meu barco, não. Para o meu balão, né? Vamos fazer a parede aqui, nesse lado aqui, ó. Fazer a parede aqui. Ah, eu preciso de vidro, glass. Ok, onde é que eu consigo glass? Ah, tem glass ali, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o nosso extractor e vamos pegar o vidro ali, ó. Olha que maravilha. Já pegamos o glass, agora eu posso sair daqui e construir uma parede. Eu posso fazer tanto de glass ou de plástico. Vamos fazer de plástico, que é mais fácil? Olha só que beleza. Temos uma parede aqui. eu posso colocar várias paredes aqui ao longo do meu balão, tá? Olha só que bonito tá ficando. Eu vou expandir todo ali pra trás e a gente consegue fazer andares também nele com essa, esse item aqui, ó. Que é o ladder room, que é a sala de escadas, né? Então, beleza. Agora, o que eu preciso fazer? É, eu preciso checar no studies menu. Aqui, ó. Studies, eu tenho que eu preciso checar o que a gente ganhou aqui, ó. É, radial tower... Ah, aqui, ó. Radial tower variants. Ah, eu preciso pegar isso aqui, ó. Deixa eu ver, galera. Como é que eu faço pra pegar isso aqui? Eu precisava pegar essa parada aqui, mano. Porque, ó, se eu vier aqui, ó, tá vendo? Tem que ter alguma forma de pegar essa parada aqui, cara. Ah, acho que... Ah, é pra escanear. É pra escanear, mano. Ah, beleza. Tá, ganhamos uma basic turbine, que é uma turbina básica. Então, vamos dar uma olhada aqui, galera. Tá. É... Tem mais coisa que tá completo. Tá, mas aqui tá 44% ainda. Não foi tudo. Tá. Eu... Ah, vamos ver aqui, ó. Tecnologia navegação. Find location with double flash. Ah, eu preciso encontrar uma localização com dois sinais de luz. Cadê, mano? Cadê o sinal? Ah, location sign. Ah, lá no fundo, ó. Ah, ó. Beleza. E tem outro lá no fundo, ó. Tem dois sinais lá e tem um aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar nosso balão e vamos pra lá. Vamos investigar o que que tem lá, né? Bora lá, então. Dá pra subir aqui. Controlar altitude. Ok. Vamos em direção, então. Ó, lá no fundo, ó. Ah, double flashlights tá lá no fundo. Então, é pra lá que a gente vai. É isso aí, galera. Que a gente já está na nossa altitude... Ai, mano, bati o bagulho aqui, mano. Fala sério, hein, velho. É que também eu tava manobrando errado, cara. Aí, agora vai dar certo. Vamos manobrar aqui pela direita pra não correr da gente bater. O problema aqui é que tem vento, né, galera? Tem vento e o vento influencia aqui na nossa direção. Eu tenho que cuidar que agora minha nave está larga, né? Então, eu não posso fazer manobras muito bruscas, né? Então, tá lá no fundo, ó. É... Sinal de luz duplo, né? Então, é pra lá que a gente vai. Vamos chegar até lá. Vamos ver o que tem lá. Aqui tem outro sinal, mas a gente vai depois lá. Pois é, galera. Agora ferrou porque a gente ficou sem combustível. Mas eu acho que a gente pode fazer mais combustível aqui. Vamos ver? Vamos dar uma olhada aqui, né? Tem que ter como fazer aqui, ó. Conseguimos. Conseguimos fazer com certeza, né? Porque nós temos materiais. Levei um cagaço agora aqui e matar tudo certo. Aqui a gente consegue abrir? Consegue. Passar o combustível aqui, ó. Show de bola. Beleza. Galera, quanto mais peso... Pelo que eu vi, quanto mais peso você carregar... Porque o nosso balão agora tá... Nossa, vai estar de noite aqui, mano. Não dá pra enxergar nada, cara. Quanto mais peso tiver o nosso balão, mais combustível ele gasta, né? E menos ele consegue... Tem um limite aqui de peso pra você expandir o balão, né? Tem um limite. Acho que daí a gente pode melhorar também o balão em cima pra carregar mais peso ou alguma coisa assim. É bem legal isso. Esse jogo tem várias complexidades, né? Que dão a graça do jogo, né? Ó, que loucura, hein? A gente pode parar aqui o balão se quiser pra coletar recursos, se a gente quiser. Mas não vamos parar aqui. Pegar metal, né? Vidro e tudo mais, né? Vamos seguir reto lá no objetivo da nossa missão. Já deve estar logo ali na frente, ó. E o tempo tá feio, hein? Eita, nós. Olha aí, ó. Bati, hein? Bati em algum lugar aqui, mano. Bati nos recursos. Que isso, cara? Bora. Beleza, galera. Chegamos. Só que temos aqui um pequeno problema. É... Eu não tenho... Como subir mais o meu balão aqui. Será que tem alguma entrada aqui que a gente pode parar? Eu acho que talvez a gente consiga entrar por ali. Tem que ter alguma entrada aqui, né, galera? Senão não faria sentido. Mas não consigo subir mais do que isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, não vai. Opa. Ixi, galera. Acabou o combustível de novo. Vamos fazer o seguinte. Vamos coletar. Coletar mais coisas aqui, né? Pra gente pegar o combustível. Ah, olha aqui, galera. Eu esqueci de fazer uma coisa. Por isso que eu não tô conseguindo subir aqui. Temos aquela basic turbine, né? Que é a turbina básica. Essa aqui, ó. Ela permite... Ela incrementa, né? Ela aumenta a altitude de voo da nave, né? Então vamos... Vamos escanear essa parada aqui. Vamos construir. E tem que cuidar com a bateria, ó. A bateria, ela tem uma porcentagem. Tem tudo isso só. Galera, esse jogo, ele dá uma complexidade tamanha. Que é muito top, galera. Tem até bateria no negócio aqui, cara. Então vamos ver aqui, ó. Basic turbine. Preciso de metals. Né? Preciso de metals e a minha imunidade tá ficando baixa aqui, né, galera? Preciso comer. Eu preciso comer e eu tenho comida? Cara, que coisa, hein? Vamos beber isso aqui e vamos comer. É que isso aqui diminui minha imunidade, né, galera? Né, galera? É imunidade e mais 30... Vamos comer essa parada aqui, ó. Beleza. Vamos pegar metais. Ah, já tem metal aqui, ó. Acho que isso aqui já foi, né? Não, preciso de mais. Preciso de 30. Cadê os outros metais? Tem mais algum aí, não? Pegar um pouco de sintéticos, né? Fazer combustível. Ali tem um pouco de metal. É metal ali? Ah, não. É cobre. Ó, galera. É cobre. Eita. Vamos pegar aqui, ó, mano. Ó. Cobre, galera. Que loucura, hein? Ó o metal que faltava aqui, ó. Beleza. Vamos pegar um pouquinho de sobra aqui, né? Termozinho em estoque. Show de bola. Agora... Nossa, veio cuidar pra não cair aqui, mano. Meu Deus do céu. É basic turbine. Vamos fazer essa parada aqui, ó. A gente coloca pro lado e fora do nosso balão, né? Pra construir aqui. Beleza. Vamos colocar aqui a turbina, ó. Beleza, ó. Então aumentamos a nossa altitude aqui. Eu coloquei meia boca aqui. Depois vou ajeitar isso aqui, né? É só pra gente conseguir fazer as missões agora. Pra gente desbloquear as coisas, né? Então agora a gente consegue subir. Olha que maravilha. Eu posso até virar aqui, ó. Vamos virar a nave aqui pra gente poder estacionar ela bonitinha aqui, né? Dá pra estacionar de... Ai, bati no negócio aqui já, véi. Bati ou não? Não, não bati não. Que isso, véi. Ah, eu bati no balão, véi. Ah, deixa eu estacionar aqui em cima que é melhor. Em cima vai ficar show de bola. Aí, guri. Show. Já pousa aqui, ó. Maravilha. Beleza. Vamos sair daqui. Chegamos no local aqui. Ok. Olha aí que maravilha, hein? Agora vamos explorar. Vamos ver o que tem aqui, ó. Já temos algumas coisas aqui. Algum negócio de cobre aqui. Isso aqui que é cobre, né? É. Só que isso aqui... Ah, é que eu não consigo pegar, né? Vamos ver o que tem de bom aqui em cima. Nada. Só cobre. É isso aí. Precisa do extrator ali. E depois a gente vem aqui e extrai tudo isso aqui. E ali em cima? Tem alguma coisa? Ah, ali tem coisas, hein, galera? Vamos subir aqui, ó. Porque aqui tem coisa pra gente, ó. Temos aqui, parece ser um balão de uma outra pessoa que estava aqui. Olha que beleza. Aqui temos o quê? O que é isso aqui? Hélion. Ah, ó. Eu posso pegar o hélion. Ah, ó. Um tanque de hélion. Beleza. Isso aqui, hein? Dá pra escanear também. Galera, esse scanner aqui me lembra muito Subnautica. Pra quem joga Subnautica aí, você consegue escanear as coisas pra você construir depois. Eles adotaram essa mesma mecânica, o que é muito legal. Traz um outro ar pra gameplay. Bem, bem divertido essa parte aí. Olha aí o nosso balão, que maravilha, hein? Ok. Agora a gente precisa ir pra onde? Pra lá? Tá, tem coisas aqui pra gente explorar, né? Vamos pular aqui primeiro. Tem mais um negócio de hélion aqui, ó. Muito cuidado pra não cair, porque senão a gente se ferra aqui, hein? Tá, vamos entrar aqui, ó. O que tem aqui? Ó, uma placa de vídeo. Ô, louco, galera. Tem até isso no jogo. Tá, aqui não tem mais nada, né? Abrimos tudo aqui. Dá pra abrir os armários aqui, hein? Show de bola, não tem nada. E aqui? Gavetas. Opa, temos partes de máquinas. Ok. Mais um circuito. Isso aqui provavelmente a gente vai usar pra fazer alguma peça, né? Alguma coisa, né? É isso. Aqui não tem nada. Aqui também não. Cedaços de máquinas. E acabou, né, galera? É isso, né? Tem mais nada aqui pra gente. É, aqui embaixo tem coisa, hein? Aqui tem tablets e tudo mais. Aqui, ó. O que é isso aqui, galera? Tá, peguei. Aqui não tem nada pra gente, não. Dá pra escanear nada. É isso. Aqui foi. Ó, uma caixinha aqui, galera. Ó, dá pra escanear, galera. Ah, ó, dá pra pegar? Ah, eu preciso de ferramentas. Ah, legal. Tá, e aqui o que que tem? Vamos ver o que que tem aqui. Ah, aqui tem pedaço de máquinas também, ó. Vamos pegar tudo. É isso, né? Não tem mais nada. Show de bola. Nossa, galera. Tá chovendo. Se liga nos raios, mano. Aqui tá pedindo pra mim abaixar o atitude do meu veículo. Nossa senhora, cara. Vocês escutaram isso? Caraca, mano. Vamos baixar o atitude dessa bagaça. Senão a gente vai sofrer danos. Foi, né? Acho que a gente pousou em algum lugar aqui sem querer, mano. Vamos baixar essa atitude aqui, mano. Senão a gente pode sofrer danos. É. Por aqui acho que tá bom, né? Show de bola. Nossa, velho. Travou tudo o jogo, mano. Eu preciso de metal pra mim construir agora um cozinhador. Cozinhador não, né? Ó, porque tá abaixando a minha imunidade. Eu preciso de metal pra mim produzir. Só que os recursos... Isso aqui não tem mais nada também, né, galera? Essa tempestade aí ferrou. Não tem mais nada aí por isso aqui, galera. Tem que esperar essa tempestade passar. E pra construir o nosso cooker, né? Pra cozinhar os elementos. Nossa, cara, que barulho. Olha aí, pessoal, que beleza. Que é o Electric Cooker, né? Que é o cozinhador elétrico. A gente pode colocar ele em algum lugar aqui no barco. Por exemplo, eu posso colocar ele bem aqui, ó. No meio, ó. Aqui é uma posição boa pra ele ficar, ó. Flor de bola. Coloca aqui, daí eu posso pegar aqui um... O pássaro aí que a gente pegou. Pego ele aqui, ó. E daí eu começo a cozinhar ele pra mim e restaurar meu... Ó, pegamos aqui, ó. Um Dusty Mulf. Isso aqui eu acho que é um passarinho. A gente vem aqui e usar, né? Então a gente vem aqui e coloca a comida aqui, ó. Beleza. E... Ah, precisa de água também? Pô, que isso, mano. Então a gente cozinha. Ó, que beleza. Show de bola. Eu preciso coletar mais materiais aqui porque eu estou sem. Agora já passou a tempestade. Posso coletar aqui materiais sem problema nenhum. Olha que maravilha, hein? Show de bola. Preciso de bastante metal. Ó, tá aqui, ó. Então eu posso pegar e... Consumir? É isso? Que isso, galera? Nossa, mano. Fiquei doente, cara. Eita. Ah, isso aqui é... Ah, isso aqui é água suja, mano. Ah, não era pra pegar isso aqui, cara. Era pra purificar, mano. Que isso? Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer agora, mano. Fala sério, hein? Não, eu vou morrer desse tipo aqui, cara. Como é que eu vou restaurar minha imunidade, velho? Vamos pegar essa parada aqui, mano. Só que, cara, eu preciso de água. Tá, é um purificador de água. Eu preciso fabricar isso aqui, mano. Eu acho que tem como aqui. Ah, Water Purifier. Vamos fabricar isso aqui. Vamos colocar a janela aqui na nossa nave. Aí, ó. Tá aqui, ó. Purificador de água. Eu coloco ele aqui, ó. Beleza. Aí eu adiciono água suja. Ah, beleza. Aí eu adicionei. Ele vai purificar. Só que eu fui morrer. Aqui não vai ter o que fazer. Eu vou morrer. Porque eu já estou com a vida abaixo. Não vai dar tempo de... Eita, mano. Você foi aqui o meu... As minhas coisas... Ó, morri. Ha! Morri, galera. Vamos dar um respawn aqui, ó. Beleza. A gente respawn. E a gente recupera a parte aqui dos nossos recursos que a gente pegou. Ok. Então, agora eu posso pegar aqui, ó. É água limpa, ó. Peguei. Ok. Show de bola. Aí agora eu... Bom, acabou aqui o meu negócio, né? Preciso fabricar mais armadilhas de inseto. Que é aqui que eu faço, ó. Tá vendo, ó? Eu fabrico ela aqui, ó. Aí eu pego ela e coloco aqui pra pescar novamente, ó. Tá vendo? Eu venho aqui e largo mais pra pescar. Agora sim eu tenho água limpa, ó. Eu venho aqui e coloco água limpa. Ó, show de bola. E aqui... Ah, eu preciso de uma membrana condensadora. É aqui que eu fabrico também? Membrana condensadora. Ou será que eu preciso pesquisar ela primeiro? Eu acho que eu preciso pesquisar ela primeiro. Cadê? Não tem? Aqui, ó. Ah, condensador de água e membrana. Eu preciso de mais metal. Então, vamos pegar mais metal, ó. Já tem um aqui na boca, aqui, ó. Show de bola, ok? Vamos pegar aqui o negócio. E já vamos botar, pesquisar aqui a membrana. Show de bola. Agora sim. Aí, ó. Maravilha. O que a gente pegou aqui? Ó, pegamos uma Dusty Lettos. Uma alface suja. Daí, crafita a membrana aqui, ó. Coloca a membrana aqui, ó. Show de bola. Agora é só esperar pegar água aqui. Vamos pegar água. Vamos colocar no purificador. Agora sim, galera. A gente tem uma sobrevivência aqui aceitável. A gente consegue comer e beber tranquilamente, né? Sem problema nenhum. Pegar mais um metalzinho aqui, né? Show de bola. Mais um ali. Não dá pra perder nada, galera. E tá vindo mais uma chuva aí do Laskai também, né, galera? E pelo que eu vi, dá pra gente fazer um negócio de balão aqui também, ó. Eu vi em algum lugar que dá pra gente expandir o balão em algum lugar aqui, cara. Eu acho que é aqui, ó. É aqui, mano. Ó, baloncore. É a base do balão. Só que eu preciso de mais garrafas de hélion. E provavelmente eu vou encontrar em outros sinais, ó. Por exemplo, lá no fundo. Tá vendo aqui em algum lugar tinha sinais. Eu preciso ir mais, né? Mais longe pra pegar. Aqui tem mais, ó. Pesquise e localize e grafite, né? O location radar. Que é isso aqui, ó, galera. Cadê o localização de radar, mano? Tá por aqui, cara. Onde é que tá isso? Location radar. Já vamos pesquisar. Isso aqui usa cobra, né? Já vamos botar pra atorar. Ó, já tem água aqui, ó. Tá vendo, ó? Ah, não posso pegar, né, galera? Ué, inventário full? Que isso, cara? Ah, eu preciso de uma garrafa, mano. Uma bottle. Eita. Ah, aqui, ó. O water slot tá aqui, ó, pô. Pega a garrafa. Vamos colocar água suja aqui, ó. Ah, que aqui é água limpa, né? Essa aqui que eu tenho é água limpa, ó. Tá vendo? Vamos beber tudo. Pra liberar espaço, a gente pega aqui, ó. Ó. Pegar. Beleza, peguei. Aí eu coloco aqui na água. Pronto, adicionei água suja. E agora ele vai filtrar. E show de bola, mano. Depois a gente pega essa água aqui. Coloca aqui dentro. Cozinha. E é isso aí, galera. Tamo bem. Já vamos craftar mais uma membrana aqui pra já filtrar mais água, né? E bora que bora. Faltou sintéticos. Vamos pegar mais aqui, ó. E é isso aí, ó. Estamos sobrevivendo. É... Aceitavelmente aqui no jogo, né? Finalmente. E a nossa comida ficou pronta. Então a gente pode vir aqui comer, ó. Vamos consumir, ó. Aumenta bastante a nossa comida. E eu produzi aqui o Location Radar. Então eu posso colocar ele em algum lugar aqui. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó. Aqui vai ficar legal, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Então aqui nós temos aqui várias coisas, ó. Tá vendo? Dá, dá, ó. Temos um sinal aqui. Temos várias torres. Cada torre dessas é um ponto de loot que a gente já passou, né? Então é isso aí, maravilha. Eu preciso fabricar mais uma sala pra cá, aqui pra trás. Só que eu acho que essa turbina vai atrapalhar, né? Não vai dar, não. Olha aí, ó. Show de bola. Navigation Technology. Beleza. Agora eu preciso chegar até esse ponto aqui de exclamação. E esse aqui vai ficar para o próximo episódio. Porque esse episódio vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Se inscreve, deixa o like, comenta. Dá aquele apoio aí pra gente continuar aí fazendo essa série. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu. Falou.